Datu Bokanal é um atleta que cresceu em meio à seca e hoje brilha em um esporte aquático. Ele contou à agência France Press que quando começou a remar em 2012, sentia até medo porque nunca tinha visto tanta água. Talegaon, sua cidade natal no estado de Maharashtra, sofre com uma seca que já afetou mais de 330 milhões de indianos. A vida de Bokanal mudou depois de se alistar no exército indiano e se mudar para Pune, no sul do país. Lá ficou impressionado com a imensidão de água onde recrutas praticavam o remo. Ele conta que depois que passou a se sentir confortável, não teve mais volta. Quatro anos depois de sua estreia e de muito suor, Bokanal não vê a hora de se lançar nas águas cariocas da Rio 2016 e quem sabe conquistar uma medalha olímpica.